salve aí usuários linha gm linha prisma principalmente hoje aqui prisma 2012 chegou aqui sem rodar chegou aqui não tava pegando de jeito nenhum tá damos uma inspeção visual demos uma analisada visual é muito comum nessa época do ano com muita chuva é você ter problemas aqui com a linha gm porque cai muita água em cima da bateria deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas importantes aqui no box hoje prisma 2012 ok vamos dar e esse aqui tá bem legalzinho viu também original zinho a muito importante que você entenda o seguinte na linha prisma na linha celta na linha corte a água que cai aqui esse pode é um erro de projeto muito estranho a água que cai aqui em cima vem direto aqui olha pra bateria e aqui aqui dentro não vai dar pra vocês verem tem um outro vídeo meu mostrando isso não sei se dá pra ver lá no fundo lá dentro no fundo tem o aterramento do sistema completo do carro aterramento de carcaça que é esse aqui ó tá dá pra ver lá embaixo acho que dá um parafuso né aqui do outro lado você tem aqui perdão você tem uma caixinha aqui ó que tem os fusíveis dentro dessa caixinha de fusíveis tem o fusível do imobilizador tem o fusível de leitura da eco de controle da eco do motor e tem alguns outros fusíveis que é do ar condicionado do eletro ventilador são os maxi fusíveis dá uma verificada aqui tá o carro não pega muitas vezes o problema tá aqui fusível com zinabre porque aqui cai muita água e forma vapor ok às vezes a saída de água que tem aqui embaixo acho que não vai dar pra ver ela entope e aí junta a água água aqui rapaz mas junta água com força mesmo tá já peguei celta com com esse problema aqui de aterramento ok e ele ficava perdendo a f nesse caso aqui foi diferente tá o carro chegou sem ligar então fizemos uma inspeção visual esse carro já veio aqui para fazer manutenção a manutenção dele foi feita inteira o carro ficou muito legal troca de correia inclusive tá aí no canal também a manutenção desse aqui prisma 2014 tá 2012 perdão e aí primeira providência então vamos entrar aqui aqui é meio apertadinho né primeira providência ligar os sistemas de scanner está para a gente ver o que está acontecendo com o carro carro não ligava de jeito nenhum é nós usamos aqui vários scanners né o raven 3 é muito bom mas aquele diabo de você pagar mensalidade dá a impressão que você nunca é dono do seu próprio scanner né é meio complicado então eu uso um foxwell ele faz gráfico de som da lâmbida faz gráfico de temperatura faz uma porção de gráficos faz aprendizado tá esse aqui é os nt650 inclusive é esse aqui é foi anunciado no no mercado livre eu tenho um desse para venda ok conecta ali né E aí a gente vem aqui e tira os códigos de falha eu uso também esse aqui olha o Delphi Delphi é muito bacana tá muito bom também muito bom de se utilizar eu tenho aqui também uma biblioteca gigantesca tá com mais de 16 mil arquivos de de manuais de veículos nacionais importados me ajuda muito tá então entrei primeiro com esse scanner ele é bem legal bem completo daqui a pouco eu vou mostrar ele funcionando também e colhemos um p1614 o que que é o p1614 código de chave perda do código da chave e agora que que será que aconteceu uma dica muito importante senhores proprietários de linha gm jamais perca este cartão jamais perca o cartão do cliente ele vem aqui com chassi do carro número do chassi vem os dados do carro vem os dados da pessoa tá esse carro foi comprado novo esse cartão que vocês viram eles têm ele tem um código que serve para duas coisas primeiro para o corte da chave ali tem um código que determina o corte da chave segundo o código do chip da chave o que que aconteceu nesse carro apareceu p1614 que é perda do código da chave ou chave incorreta em alguns manuais diz chave incorreta o que que aconteceu muito simples alguém abriu essa chave ela separa tá ó ela separa e aqui olha nesse cantinho aqui não sei se vai dar para ver direitinho pera um pouquinho que é segurar filmar falar e tal é meio complicado tá vendo aqui ó essa ranhura ó aqui dentro ó fica um chip de leitura da chave se você perder esse chip olha a chave de vídeo ó se você perder esse chip o carro não liga mais de alguma maneira eu sinceramente não sei dizer para vocês como foi que isso aconteceu o chip da chave caiu caiu em algum lugar e aí o carro não pegava mais alguém desmontou a chave do carro lá onde a pessoa foi e aí já era o carro não funciona graças a deus a pessoa tem aqui então que a chave reserva olha aqui ó tem até o código aqui ó dado corte da chave olha que beleza peraí vão focar olha aí que legal tá ok esse aqui é o código de corte da chave esse código aqui ele é usado naquelas máquinas automáticas para colocar a chave a chave pantografada que essa daqui né chave pantográfica é aí eles colocam a chave a a a a lâmina da chave na máquina digita o código lá e a e a própria máquina já faz a cópia da chave e depois insere outro chip tá nesse caso aqui vai ter que copiar a chave reserva e fazer um chip e aí com aquele manual com código faz facilmente outra chave outro chip para colocar aqui aí encaixa o chip aqui dentro e fecha a chave já era tá ele volta a funcionar normal se você não tiver a chave reserva aí tem que tirar o painel o imobilizador que tá lá embaixo que tá lá dentro tá tá aqui dentro dessa parte aqui tem que tirar o imobilizador tirar a antena da chave tirar o módulo de injeção e levar tudo para o chaveiro ou chamar o chaveiro no carro tá e aí prepara paulada tá porque fica aí entre 500 entre 500 e 700 reais dependendo da da região que você mora no caso aqui nós apagamos a eco desligamos aqueles aqueles fusíveis tiramos a bateria fora fizemos a limpeza ok depois de fazer a limpeza você vem aqui retira o fusível número número 3 que é o da do imobilizador depois disso fez toda a limpeza tal você repõe a bateria no lugar religa tudo aqui e entra com o scanner para fazer a o reajuste de aprendizado de corpo de borboleta reajuste de temperatura enfim uma série de reajustes e aí ó com a chave reserva olha lá o carro volta a funcionar normal tá agora nós vamos entrar com delphi e fazer toda a programação dele novamente para ele funcionar direitinho tá bom abraço a todos qualquer dúvida acesse digital 2003 a gente tá por aqui como diz aqui em minas vou falar um minerês bem caprichado para vocês a vocês quiser fazer uma catira nós tá aqui é só não balangar porque se balangar eu faço rastro abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo não esquece aí de deixar um bacana aí para nós aí assinar o nosso canal acesse digital 2003 abraço a todos